Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Aqui é o professor Oswaldo Santos Lima, diretor da Omicron, Escola de Fotografia. Eu estou falando direto do nosso estúdio de produção de material de EAD. Se você ainda não conhece os nossos cursos de ensino à distância, entre no site ead.omicronfotografia.com.br e conheça um dos nossos cursos de ensino à distância. A gente tem caprichado muito na questão pedagógica, didática, na formação desses cursos à distância. Para você que mora fora de Curitiba, eu espero que faça um dos cursos aqui da Omicron. Ontem eu recebi um e-mail de um garoto lá do Rio de Janeiro que está fazendo o curso aqui da Omicron. Fiquei muito feliz, ele estava elogiando a didática do curso. Eu agradeço muito esses elogios que a gente vem recebendo das pessoas que estão fazendo os nossos cursos. Hoje, no Drops Omicron, livros para se ler nas férias. O que eu quero dizer com livros para se ler nas férias? Olha só, eu acho que a gente tem que deixar um pouco de lado nas férias, ou pelo menos nas férias, as telinhas do celular, a tela do computador, a televisão, e se dedicar a passear, a curtir o verão, a praia, o campo, a sair, acampar com os amigos, a conversar e, claro, a ler bons livros. É o momento que a gente deve puxar um pouco o freio de mão do trabalho e se dedicar àqueles prazeres importantes da vida, que é fotografar, claro, nós somos fotógrafos, e fotografia é a única profissão do mundo, que você trabalha o ano todo nela, e quando sai de férias, leva o equipamento junto para fotografar. Claro, faça a sua fotografia pessoal, mas também não deixe de buscar boa literatura. Chega à noite, em casa, e pegue um bom livro. E é por isso que eu vou indicar hoje três bons livros para vocês lerem neste verão. O primeiro é uma compilação de textos do Henri Cartier-Bresson. Quem não conhece Henri Cartier-Bresson, o maior fotógrafo do século XX, documentarista francês, trabalhou fundando a agência Magnum em 1946. É um texto de coletâneas, de artigos para jornal, de entrevistas, e se chama O Imaginário Segundo a Natureza, da editora GG. É uma editora espanhola, mas hoje é fácil você conseguir ali pela internet, nas maiores livrarias aqui do Brasil. O importante desses textos do Bresson é que você vai ver que o pensamento dele não é linear. Eu não quero aqui fazer como análise do livro. Eu estou indicando livros interessantes para vocês lerem nas férias. Análise dos livros mais fortes, um pouco mais profundas, nós temos nas dicas de livro, que vão constar aqui no texto deste post. Ok? Aqui eu estou falando de indicações literárias para você relaxar nas férias. Conhecer o pensamento do Bresson é perceber como o Bresson não era linear, como o Bresson se contradizia. E o que é normal de um gênio ou mesmo dos ignorantes? A contradição. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em se manter linear nos pensamentos e não percebe que as nossas contradições são importantes para a nossa caminhada. leia, então, O Imaginário Segundo a Natureza de Henri Cartier-Bresson. Primeira dica de livro para você ler nessas férias. Sobre a fotografia de Susan Sontak. Segunda dica de leitura para esse verão. Para aqueles que gostam de uma leitura um pouco mais acadêmica, não é verdadeiramente um texto pesado acadêmico, mas é um ensaio, na verdade, a reunião de seis ensaios sobre a fotografia. É uma leitura primordial, essencial para aqueles que querem conhecer mais do meio em que trabalham. Se você trabalha com fotografia, começou vendo vídeos no YouTube, não teve ainda uma formação acadêmica dentro da área, é interessante que você busque essa literatura, certo? Eu digo que é bom conhecer nem que seja para conversa de boteco, mas é uma leitura fácil, uma leitura fluida, uma leitura que você vai fazer facilmente em dois, três dias de verão. Busque sempre literatura fotográfica, não fique só nessas coisas de vamos ver fotos e achar que nós vamos aprender a fotografar vendo fotografia. A gente aprende a fotografar curtindo boa música, curtindo literatura, curtindo cinema, a gente aprende a fotografar sem a câmera na mão. A parte técnica é uma obrigação, todos nós devemos saber. Agora, a parte de linguagem, a parte de estética, essa é uma formação ad eternum, ou seja, para sempre. Você começou hoje e deve sempre buscar boa informação fotográfica. Não adianta achar que aqui no YouTube você vai ter a profundidade da boa literatura fotográfica. Não vai ter. Aqui você vai ter a facilidade de informações rápidas, por isso que nós chamamos de Drops Omicron. Mas se você quer comer a verdadeira comida fotográfica com a tua gula de informação, é na literatura. Então, sobre a fotografia de Susan Sontag é um livro muito interessante, esses seis ensaios que ela vai discutir sobre o fenômeno da fotografia no século XIX e no século XX. Última dica de hoje, eu guardei esse para o final porque é o filé mignon de uma leitura de verão. É um livro leve, um livro engraçado, um livro escrito por um dos maiores documentaristas do século XX, talvez um maior fotógrafo de guerras, morreu numa dessas guerras que ele fotografou e ele se namorou do cinema americano, europeu, acabou indo para os Estados Unidos, fundou a agência Magnum junto com Bresson e conseguiu muito dinheiro para a agência Magnum nos primeiros anos do pós-segunda guerra com as suas relações afetivas em Hollywood. Tanto que você lê esse livro e percebe que ele foi escrito à la Hollywood. E como um bom filme no ar, esse texto te prende a romance, a guerra, a conflitos psicológicos muito interessantes e há uma coisa muito importante nesse livro, verdade, é o depoimento de quem viveu como fotógrafo todos os percalços da Segunda Guerra Mundial. O livro é Ligeiramente Fora de Foco de Robert Kappa, tá? Um livro que saiu este ano, se não me engano, essa última edição ou no ano passado, essa edição, é uma edição novíssima desse livro em português, um livro fácil de ler, um livro que eu acho que você vai ler num dia. Ele tem algumas fotos do Kappa em campo de batalha, algumas fotos que ele tenha feito na Segunda Guerra Mundial, é um livro ótimo, um dos livros que eu mais gosto como história da fotografia, contado por um dos seus principais protagonistas. Um livro que eu acho que dos próximos cinco anos deve virar filme em Hollywood, tá? Porque é um livro magnífico, um verdadeiro roteiro de filme americano. Essas são as três dicas de livro para você ler nestas férias de verão. Ok? Aproveite ao máximo, leia e, principalmente, fotografe muito. um grande abraço do professor Oswaldo Santos Lima. Até a próxima. one.